E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes! As almas guias da quaresma. A moça que nos conta esse relato diz que tinha ido visitar os tios numa cidadezinha do interior na quaresma de 2017. E diz que como ela não tinha muito o que fazer ali no sítio, resolveu dar uma volta na cidade, no centro da cidade. Foi quando ela viu alguns garotos correndo e brincando por lá de esconde-esconde. E ela, como uma boa criança de 22 anos, pediu se ela podia brincar junto com eles. Então ela conta que eles brincaram até a noite. E aí foram embora pra casa pra jantar e resolveram se reunir novamente na praça um pouco antes das 10 horas da noite. E novamente foram brincar de esconde-esconde. E ela diz que a uns 5 minutos daquela praça tinha uma igreja, uma igreja de madeira bem antiga, que ficava num terreno bem grande, bem iluminado pelos postes. E aí eles resolveram ir brincar nesse lugar. Mas ela, sendo mais velha e ligada nesses assuntos sobrenaturais, disse pros meninos não brincarem tão perto da igreja, ficar só ali brincando pelo terreno. Mas quem diz que eles ouviram, né? Bom, foram brincar e aí ela diz que dois garotos foram se esconder perto da igreja. Como eles tinham combinado de não brincar lá perto, estranharam que aqueles dois meninos não apareciam. E ninguém os encontrava. Então veio na cabeça dela, ah, com certeza foram se esconder lá pro lado da igreja. Assim foram procurar por eles lá, né? Lá por perto. E como eles não queriam ser encontrados por quem estava contando na brincadeira, tentaram dar a volta na igreja. Mas em um tropeço, um dos meninos caiu de encontro com a parede da igreja e acabou quebrando uma tábua que já estava meio solta ali e caiu pra dentro da igreja. Nisso entrou o ar, né? Entrou um vento pra dentro da igreja e apagou algumas velas que estavam ali acesas, que foram acesas pelos fiéis, né? E o padre, como morava próximo à igreja, ouviu o barulho e veio ver o que estava acontecendo. Aí o padre levou o menino pra casa dele e disse que era pra ela, pra moça que nos conta esse relato, voltar lá no dia seguinte pra ajudá-lo a consertar aquilo. Bom, já no outro dia, ela encontrou com o padre ali no terreno daquela igreja, ele já estava com as tábuas e com o martelo na mão, arrumaram ali aquele buraco e o padre comentou que já era uma madeira que estava bem velha ali mesmo, que já deveria ter trocado aquilo ali faz tempo, por isso que ele nem brigou com os meninos, mas pediu pra que ela fosse mais atenta com os garotos caso fossem brincar lá novamente. Bom, e depois de arrumar o buraco lá da parede da igreja, eles entraram na igreja e foram reacender as velas que tinham sido apagadas na noite anterior. E aí o padre pediu pra que ela fosse pros bancos do fundo da igreja, se sentasse lá e rezasse um Pai Nosso. Enquanto isso, o padre colocou a batina dele, se ajoelhou lá na frente no altar e começou a rezar também. E ela a mesma coisa, só que se ajoelhou lá no fundo da igreja rezando. E aí ela fechou os olhos e rezou, e assim que terminou de rezar, que ela abriu os olhos, ela viu ali dentro da igreja umas oito pessoas vestidas de branco, segurando velas nas mãos, ali ao redor do padre. E essas pessoas saíram pelo corredor da igreja e desapareceram quando passaram pela porta. E aí o padre terminou a oração dele também e veio até a moça que nos conta esse relato e ela contou a ele o que ela tinha acabado de ver. E ele disse que provavelmente eram guias que vêm levar almas perdidas nessa época do ano pra serem purificadas e levadas ao céu. Diz que até hoje ela não esquece aquela cena e a tranquilidade do padre ao explicar a situação. E ela diz que hoje em dia ela sempre faz a oração do Pai Nosso durante a quaresma pra esses guias levarem essas almas pro céu. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo? Sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.